Eu queria pedir pra vocês cantarem mais uma música. Qual que é a... A música do nosso novo disco que a gente tá gravando e esse é o single dele. Single dele, vamos ver. Todo mundo tem um sonho, é a base pra poder viver. Vivemos muito de escolhas, o escolho certo pra fortalecer. O sonho sempre está distante, nunca fica no mesmo lugar. O jeito é nunca desistir pra poder realizar. Nunca diga que não vai conseguir. Faça o certo pra poder conquistar. Não importa o tamanho do sonho, mas o meu é de aprender a voar. O mais alto que puder. Eu quero ir ganhar. O mais alto, onde ninguém conseguirá me ver. O céu é o meu limite, sei que existe limite. Sou um homem limitado, buscando o improvável. Confio na minha voz. E quem está do meu lado, dificuldade sempre existirá. Continuo no caminho do meu sonho, de aprender a voar. O mais alto que puder. O mais alto que puder. O que aprender a voar. O mais alto que puder. E nunca diga que não vai poder chegar. Na corrida nunca se contente com o segundo lugar. Corra mais o mais rápido que puder. O seu sonho não está longe. Só se você quiser. E nunca diga que não vai poder. O mais alto que puder. E nunca diga que não vai poder chegar. O mais alto que puder. E nunca diga que não vai poder. Obrigado.